Primeira pergunta para o treinador Luizinho, Lucas Araújo, assessoria do Manaus Fiscal Clube. Professor, o Manaus foi valente e buscou o empate, qual a sua variação da partida? Eu gostei do jogo, a equipe se manteve organizada durante todo o jogo, isso é importante, é o início de um trabalho e a forma que os atletas se comportaram em relação ao jogo me deixou satisfeito. A gente criou oportunidades para poder chegar à vitória, o futebol tem disso, a gente comentou alguns erros em relação ao último lance, mas o que me deixou mais satisfeito é que a gente conseguiu controlar o jogo bem, sem bola, pressionou o adversário e principalmente porque é um jogo de 180 minutos. Obviamente que a gente queria fazer um resultado positivo, não conseguiu, mas a equipe se mantém viva para poder decidir agora no jogo da volta. Tony Maquinez, Poste Manaus. Mesmo com o Paissandu passando por um momento difícil, o Manaus não conseguiu um bom resultado. Como o Manaus pretende vencer o Papão dentro da casa? Eu vejo como um bom resultado, pelas circunstâncias da partida. Me agradou muito a postura da equipe, sempre agressiva, procurando controlar o jogo. O Paissandu sempre se colocou num momento mais defensivo, uma estratégia de jogo, justamente para poder não perder a partida. E agora é projetar o jogo da volta, criar uma boa estratégia. A gente se mantém vivo e os números do jogo, eles nos dão essa segurança, né? Que a gente vai bregar pela partida, até criamos boas chances para poder chegar à vitória. Se manter nas boas situações que a gente criou, corrigir alguns erros para poder, no domingo, lá, bregar pela classificação. Antônio Barros, Diário do Amazonas. Luizinho, o que fazer para sair de campo com a classificação no domingo? A gente tem que ter uma boa estratégia, tem que procurar se defender bem em relação ao adversário e ser muito agressivo à frente. Isso a gente fez em todos os jogos. Então, a equipe tem uma postura, tem um padrão de jogo. Obviamente que a estratégia, ela vai te dar essa segurança. Então, é ter personalidade, né? Principalmente descansar bem os atletas para a gente entrar 100% no jogo da volta. Daniel Prestes, a crítica. O Manaus criou várias situações e teve dificuldade no momento da definição. O que o senhor acha que faltou para a equipe conseguir ter mais eficiência neste quesito, para ter saído com a vitória? A gente criou situações justamente para poder sair com a vitória mesmo. Cometemos alguns erros da parte de finalização. É o início de um trabalho. Então, a equipe está conseguindo chegar. A gente criou duas goleadas nos primeiros jogos. E hoje a gente criou situações para poder vencer a partida. Então, é ter tranquilidade e trabalhar em cima desses erros. Antes, a gente goleou e também cometeu alguns erros. Então, a gente está atento a isso. Fazer um trabalho específico justamente para corrigir não só a questão das finalizações, mas melhorar isso. Principalmente em alguns pontos que a gente fez um bom jogo. Procurar melhorar mais ainda para ser uma equipe muito mais ofensiva. Taís Gama, Difusora. O senhor considera uma falha do Manaus no gol? E o que fazer para buscar resultado na casa deles? Na verdade, todo gol consiste em uma falha. Então, são pontos que a gente vai trabalhar ao longo da semana para corrigir. A gente teve muitas virtudes ao longo do jogo. Tomamos um gol em uma bola parada. Então, é procurar corrigir, melhorar o posicionamento. Dar ênfase às boas situações que a gente fez ao longo do jogo. E cobrar os atletas em cima de um entendimento melhor em relação ao início de trabalho. Eu estou satisfeito com esse início. Mas eu acho que a equipe pode evoluir mais e a gente vai cobrar para chegar a esse nível.